Seja muito bem-vindo ao Omelete Hyperdrive dessa sexta-feira. Eu tenho notícia pra você sobre os Vingadores, sobre Aquaman e também eu tenho notícia sobre os novos filmes da Sony que estão no universo da Marvel. Vem comigo que eu vou te contar tudo. Pra começar eu queria te dar uma dica muito importante. Sabe o The Enemy, que é o nosso canal de games, esportes e tecnologia? Ele estreou um podcast que já está em vários agregadores de áudio, né? Dessa mídia maravilhosa que é o podcast, que chama Ping. É um podcast diário com as notícias principais desse mundo de games, do mundo da tecnologia e do mundo dos esportes. Vai lá no theanemy.co.br pra você saber. O podcast tá muito legal. E além disso, a gente tem também no The Enemy a série Mentes da Tecnologia onde a gente mostra grandes personagens brasileiros que mudaram a vida de muita gente a partir da tecnologia. Às vezes são personagens famosos e outros personagens que não são tão conhecidos assim. Dá uma olhadinha lá no canal deles que tá muito legal. Agora indo para as notícias principais deste dia maravilhoso que se chama Sexta-feira. Vamos começar com Gotham, que tá na sua última temporada e agora vai explicar a transformação da Mulher-Gato. E dá pra ver que tem uma participação muito especial de outra vilã do Batman nessa transformação que é a Era Venenosa. Dá uma olhadinha lá no site omelete.com.br. Galera tá muito ansiosa pelo encerramento dessa série que tem muitos e muitos fãs. Ainda aí no mundo dos super-heróis, Morbius, o novo filme da Sony feito em parceria com a Marvel que vai ter o Jared Leto no papel principal vai começar as filmagens agora no início deste ano e devem ser encerradas lá pra maio mais ou menos. A expectativa é que o filme estreie no início de 2020 e que ainda em 2019 a gente tenha os primeiros trailers, os primeiros teasers e mais informações sobre este filme que vai contar a história de um dos vilões do Homem-Aranha. Pra quem não sabe, ele é meio que um vampiro e ele apareceu numa das HQs antigas do Homem-Aranha só que ele é um vampiro meio diferente. As pessoas que ele morde não viram vampiros e ele tem vários poderes, né? Uns poderes diferentes mas que são bem atrelados à característica do vampirismo como velocidade, ele consegue voar, ele se cura muito rápido e tudo mais. A gente não sabe direito ainda como é que isso vai ser adaptado pra transformar o Morbius em um anti-herói, né? E um vilão que você gosta, tipo o filme do Venom. Então ele deve seguir mais ou menos a receita que o Venom seguiu afinal o Venom fez muito sucesso na bilheteria. Nossa terceira notícia rápida é sobre as indicações do Sindicato de Figurinistas de Hollywood. E aí a gente teve uma penca de filmes de super-herói, de filmes de cultura pop sendo indicado. Eu vou mostrar pra vocês especificamente a categoria de ficção científica e fantasia que foram onde os filmes pop estiveram. A gente teve a indicação pra Aquaman, que convenhamos, tem um figurino incrível. Teve também Vingadores Guerra Infinita, Pantera Negra, Quebra-Noses e Os Quatro Reinos e Uma Dobra no Tempo. Só filmes maravilhosos. E eu queria que você deixasse aí nos comentários quais destes filmes tem o melhor figurino. Falando aqui rapidinho que filme de época ainda tem Infiltrado na Clã, Boemi Reps Old, A Favorita, O Retorno de Mary Poppins e As Duas Rainhas. E em filme contemporâneo, a gente tem Podre de Ricos, Mamma Mia, Oito Mulheres e Um Segredo, Nasce Uma Estrela e Viúvas. Provavelmente esses filmes estarão também na categoria de figurino no Oscar, que acontece em fevereiro. E você vai poder assistir aqui no Omelete, numa live super especial demais que a gente está preparando. Vamos para a nossa notícia principal do dia, que é sobre Vingadores Ultimato. Esse filme que eu nem acredito que faltam pouco mais de três meses pra chegar ao cinema. Você acredita no negócio desse? A gente passou 2018 inteiro falando essa desgaça maravilhosa que vai ser esse filme. E agora a gente tem mais um boato, que é um boato meio... Pode ter uma base muito forte aí, porque saiu no IMDB algumas notícias, né? Algumas informações sobre personagens desse filme que estariam atrelados aos anos 70. Mais uma vez, a gente tendo viagens no tempo sendo relacionados a Vingadores Ultimato. E aí parece que parte da trama vai se passar assim nos anos 70. A gente não teve nenhum filme da Marvel que se passou especificamente nos anos 70, né? A gente teve o Capitão América, que se passou muito antes, na Segunda Guerra. A gente teve o Capitão Marvel, vai ter o Capitão Marvel, que se passa nos anos 90. Mas nos anos 70 mesmo não foram muitos filmes. E agora a gente tem dois personagens específicos, né? Uma garota de carro dos anos 70, que vai ser interpretado pela Monica Mattis, e um cientista dos anos 70, que vai ser interpretado pelo Miles Webb. A gente não sabe ainda o que isso significa, mas olha, se eu fosse apostar em alguma coisa, eu diria que eles estão voltando lá pra resolver alguma treta sobre alguma joia. Deve ser alguma coisa relacionada a isso. Então, a gente tem mais uma vez confirmado aí que Viagem no Tempo vai ser uma das coisas mais importantes de Vingadores Ultimato. Cara, nos anos 70 seria muito legal. Imagina você voltar e conseguir ambientar os Vingadores nos anos 70. Cara, pode ficar incrível. Esse filme vai ter três horas, mas eu já tô achando pouco. Eu já tô achando pouco de ver ser um filme com quatro horas. Deixa aí os seus comentários, não esquece de curtir o vídeo e assinar o canal. E um bom final de semana pra você. Tchau.